Olha, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, voltou a receber aviões de grande porte. Isso porque foi concluída a obra de reforma da pista principal do aeroporto. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura estiveram lá. O avião presidencial foi o primeiro a aterrissar na pista principal do aeroporto de Congonhas depois da obra de reforma, seguido pelo avião do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O presidente e o ministro andaram pela pista e acompanharam uma simulação de absorção de água pelo piso junto com o presidente da Infraero, Hélio Paes de Barros, e fizeram com os trabalhadores da obra. A reforma da pista principal de Congonhas levou 32 dias. Com a recuperação do asfalto, agora a pista tem mais capacidade de drenagem, ou seja, a água da chuva escoa mais rápido. E tem também maior aderência para os pneus das aeronaves, reduzindo a possibilidade de aquaplanagem. 11 milhões e meio de reais foram investidos na nova pista. A Infraero aproveitou a queda no fluxo de passageiros e de operações por conta da pandemia de Covid-19 para adiantar o calendário de obras da empresa. No caso de Congonhas, a obra fez parte de manutenção periódica e serve para que o aeroporto siga operando normalmente, principalmente em questão de segurança, pelos próximos 10 anos. Essa obra estava prevista para ser realizada no ano que vem. Mas, levando em conta a pandemia, as tomadas de decisão a fim de que os próprios funcionários da obra seguissem protocolos contra a Covid-19, nós então optamos por antecipar a elaboração disso, haja vista que a demanda havia caído mais de 95%. Essa obra proporciona segurança. É disso que a gente está falando que é o valor mais fundamental para a aviação civil. Nós fizemos aqui a remoção de todo o pavimento antigo, a substituição por um pavimento novo e, além disso, colocamos uma camada porosa de atrito. Essa camada vai proporcionar maior aderência das aeronaves com a pista, evitar aquaplanagem em dias de chuva e, de certa forma, isso vai facilitar bastante também a operação. Nós vamos ter uma maior velocidade de operação.